Fala pessoal, beleza? Eu sou o Natan, você está no canal DHTUTOS. Estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo no canal, desta vez, de como conectar a sua MinBad 5 ao seu smartphone, seja ele um Android ou iOS. Vamos usar nesse vídeo o aplicativo MinFit, que você pode pesquisar em sua loja virtual, ou acessar através do meu comentário fixado nesse vídeo, onde você vai obter para o seu smartphone esse aplicativo lá em sua loja virtual. Assim que você baixou esse app, você vai abrir. Vai pedir para vocês algumas permissões, você vai conceder todas que forem solicitadas para você, clicando sobre permitir ou sobre aceitar. Você pode fazer o seu login com a sua conta da Xiaomi e também com algumas plataformas, incluindo Facebook, Apple e também a sua conta do Google. Vai ser preciso você ativar o seu Bluetooth. Você vai clicar sobre ajustes para abrir as configurações do seu smartphone, onde você vai ativar o seu Bluetooth. Depois, se você habilitou, volte para o aplicativo. Após você efetuar o seu login, você vai selecionar que você leu e também concorda com todos esses termos. E vai clicar sobre aceitar. Depois que você concedeu todas as permissões que foi solicitada para você e também habilitou o seu Bluetooth, vamos agora parear o celular com a pulseira. Você vai clicar sobre esse símbolo de mais no seu canto superior direito do aplicativo. Agora você vai clicar na opção de pulseira, onde vai começar a procurar a sua pulseira. Coloque o seu smartphone mais perto possível da sua MinBad 5. Assim que ela for encontrada, ela vai vibrar e vai aparecer para você uma mensagem na tela para permitir esse pareamento, onde você vai clicar sobre permitir. Na tela do seu smartphone, você pode visualizar agora uma breve introdução sobre a MinBad 5. Passe para o seu lado esquerdo. Na sua tela final, você vai clicar agora sobre experimentar agora. E a sua MinBad 5 já está conectada ao seu smartphone e pronta para ser utilizada. Bom pessoal, a dica de hoje foi essa. Eu espero que tenham gostado de mais um vídeo no canal. E se você é novo no canal e chegou no canal através deste conteúdo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí para continuar acompanhando mais vídeos e conteúdos relacionados a esse. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui embaixo também a sua avaliação. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.